Olá, hoje o Diálogos do Movimento recebe Ed Carlos Correia de Faria, psicólogo, que estuda políticas públicas voltadas à questão de álcool e outras drogas, além de atuar em um CAPS-AD aqui na cidade de Campinas. Oi Ed, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, obrigado pelo convite. Ed, em uma pesquisa recentemente divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que mais de 3 milhões e meio de brasileiros fazem o consumo de drogas ilícitas. Na sua opinião, por que tanta gente usa drogas? Eu acho que essa pesquisa fala só das drogas ilícitas nesse dado, mas se você for pensar, ampliar o conceito de droga, tudo que altera a consciência, você vai dizer que praticamente todo mundo usa droga, desde o café até o rivotril, passando pelo álcool e as drogas ilícitas. Esse dado, na verdade, é subestimado. As pessoas usam para alterar o estado de consciência, né? E a pessoa usa abusivamente quando ela quer alterar mais ainda, ou por mais tempo, o estado de consciência. E, na sua opinião, qual que é o papel do Estado em relação a esse tema? O Estado deveria regulamentar as drogas e cuidar das pessoas da sua sociedade, né? E, no caso, que usam as substâncias. Então, a gente tem hoje um papel muito ruim do Estado no Brasil, né? Você tem, por um lado, as drogas ilícitas, como o álcool. As pessoas são muito mal informadas sobre ele, o uso desenfreado, né? Pouquíssimas pessoas sabem, por exemplo, que o álcool é a única droga que, na abstinência, pode causar morte, né? E, do outro lado, das drogas ilícitas, também uma desinformação total. O governo só fala, tem campanhas que só falam, não use drogas, mas você não tem uma orientação sobre qual droga é mais arriscado, qual é o efeito que causa, qual parte da população tem mais riscos usando determinada droga, por exemplo. Nas suas pesquisas, você fala sobre a estratégia de redução de danos. O que seria isso, exatamente? Qual a eficácia? Bem, a gente tem duas linhas, uma grande discussão no Brasil sobre duas estratégias. Uma estratégia que esse governo defende, que é a exigência pela abstinência. Como é que significa? Para você ter tratamento, você tem que querer parar de usar completamente ou parar de usar para ter tratamento. E isso é um grande problema, porque a gente tem, internacionalmente, né, todas as pesquisas apontam que a maioria dos usuários de substância não conseguem ficar completamente abstinentes. Então, como é que você propõe uma política pública que só chega a uma minoria da população? A redução de danos, ela chega a todo mundo nesse sentido, porque ela vai tratar daquele que quer parar, vai dar condições, tratamento para ele conseguir parar e também para aquele que não quer parar com aquela substância ou que quer trocar para uma substância de menor risco. E a redução de danos, ela muda o foco do cuidado. Como assim? A abstinência, ela quer simplesmente que a pessoa pare de usar a substância. Então, o problema é a droga. A redução de danos entende que o uso problemático de droga é sintoma de algum tipo de sofrimento. Por exemplo, 70% das pessoas que têm um vício tiveram ou têm depressão. Isso é um dado muito alto. Se você não cuida da depressão, as pessoas vão reincidir no uso. Se você só foca na droga, que é a política de abstinência, é isso que vai acontecer. Então, as perspectivas para esse atual governo nessa área da saúde não são boas? Não, acho que na área da saúde, de uma forma geral, esse governo é bem complicado, né? Ele prioriza o setor privado na saúde. Tem empresários da saúde ligados ao governo que vão lucrar bastante com o setor privado. E no campo das drogas, especificamente, isso é ainda pior. Porque além de priorizar o setor privado, tem junto um discurso moral. Então, por exemplo, a gente tem agora uma alteração da lei de drogas. É que além de criminalizar mais ainda o pobre que é pego com droga, mesmo o usuário, também para o campo do tratamento propõe essa exigência pela abstinência e investimento em entidades privadas com tratamento moral e que muitas delas não têm nem equipe profissional, que são as comunidades terapêuticas e clínicas. Então, a gente tem uma perspectiva bastante ruim para esse governo no campo das drogas e da saúde de uma forma geral. Bom, Ed, mais uma vez, obrigada pela sua presença, por esse tema que é super importante para a sociedade e por esse debate esclarecedor. E nós vamos ficando por aqui e até o próximo Diálogos do Movimento.